Olha só, gente, agora ele acalmou, na verdade ele tá um tempinho já, olha lá, ele fica assim, com a máscarazinha, ó, tadinha. Pelo menos agora ele ficou quietinho. Oi, pessoal, tudo bem? Então, como vocês viram no último vídeo, a gente tava com a desconfiança que o Gabriel tava com icterício ou não, a gente fez os exames e a gente comprovou que sim, ele está, e a gente tá indo pra maternidade, provavelmente a gente vai ter que internar ele, o Júlio já se informou, e eu acho que ele vai ter que ficar na UTI, e daí eu venho pra amamentar, enfim, eu nunca passei por isso com as meninas, então eu não sei como funciona e como vai ser, mas eu espero que dê tudo certo, ele tá aqui danando, ó. Eu espero que dê tudo certo, e é isso, eu vou registrar aqui, porque as meninas querem ver ele também, a minha irmã falou como é que vai ser, o banho de luz mais ou menos, eu vou registrar pra mostrar pras meninas, elas ficaram super chateadas, porque o irmãozinho não vai ficar em casa com elas. É isso, eu vou registrando pra vocês, a gente tá quase chegando na maternidade, eu não sei como é que vai funcionar, a amamentação, como é que eu vou vir, dar mamar pra ele, enfim, se ele pode sair da luz, tem casos que pode, tem casos que não, minha irmã, ela diz que tudo depende de como ele vai reagir, né. Então é isso, chegando lá eu filmo mais um pouquinho, que eu consegui, pra vocês. Ah, e hoje exatamente, ó, tá na frente da maternidade, fazem sete dias que ele nasceu, então aí a gente foi, né, viu com a minha irmã, porque geralmente é uma consulta de sete dias, né, que tem que fazer, a gente ia fazer uma consulta com outro pediatra com dez dias, mas agora, enfim, a gente vai ter que ir lá, estamos indo. Olha, gente, olha, fala oi, gente, de acordo azedo. Ó o pezinho, ó o pezinho, ó o pezinho, o pezinho é o único que não dá amarelo, ó. O resto tá tudo amarelinho. Ele tá assim nas mãozinhas também não, é os pezinhos, mas na barriguinha, tudo. Estamos esperando aqui pra consultar agora aqui na maternidade. O que eu quiser fazer? Bom, gente, nossa, eu tô com uma cara de alívio, só pode, né, não tô? A gente teve uma boa notícia, né? Uma ótima notícia. A gente tava preocupado que ele pudesse ficar sozinho, a gente teria que ficar na UTI, eu ia ter que ficar vindo pra dar mamar pra ele e tudo, né? Só que, pra nossa feliz surpresa, nós vamos internar todos. Eu, na verdade, já estamos aqui no quarto. Apostos. É, o Gabriel já até fez foco. Aqui é meu quarto paralelo. É. E aqui é o nosso, meu e o Gabriel. Aqui é a suíte master. Na verdade, quem internou agora foi o Gabriel, né? E aí eu fico como acompanhante. Eu sou o acompanhante do acompanhante. E o Julio é o co-acompanhante. Isso. E é isso, daí quando eles vão preparar tudo, eu não sei, nunca vi, nunca fiz. É, eu tô um pouco preocupado ainda, porque, pelo que eu entendi, ele tem que ficar sem roupinha. E tá bem frio o que ele tinha esses dias. Tá bem frio, mas tem ar-condicionado. É, não sei se isso aqui é quente e frio. Eu acho que é. É? É, tem quente também. Acho que sim. Então, eu acho que daí a gente vai ficar no quentinho, eu e ele. Mas fica sem roupinha, mas ele não. Ele não gosta muito, não. Ah, cara. Ele não gosta muito, não. Mas se vai quentinho, vai gostar, mamãe. É, então, daí é quando eles prepararem tudo, eu vou mostrar pra vocês, mas eu já tô assim, posso respirar aliviado. Pelo menos eu não vou ficar longe dele, né? Porque eu acho que quem é mãe de nenenzinho assim, assim, nascido, sabe o quanto é difícil. Tipo, a gente tem que se separar e tudo, né? Ainda mais por causa do mamar, né? Não é, Bituco? Mas vai dar tudo certo, pessoal. E uma coisa assim que a gente vai ter que fazer agora é complementar. Porque um dos problemas que deu ecterícia nele provavelmente foi por baixa ingesta, que no caso é baixa alimentação, né? E daí ele vai ter que... Olha, ele se pendendo pra frente. Ele vai ter que mamar um complementinho porque eu tenho redução de mama e isso é um fator bem, assim, difícil pra amamentação, mas ainda assim eu consegui manter um peso bonzinho nele, assim. Mas a gente vai fazer porque ele precisa ganhar peso rápido. pra recuperar. Então eu vou mostrando tudo pra vocês como é que vai ser hoje, aqui e depois também. Então é isso. Ai, que sono, gente, olha. E aí, mamãe, preparada pra dar o primeiro complemento? É, pois é, mas eu tava dando o meu, né? Eu sei dar o leite assim que eu dava o meu, eu tirava o meu leite, dava, sabe? Olha lá. Olha lá. Olha, meu amor. Olha, olha que bonitinho. Ele toma, ele toma igual um gatinho, ó. E aí, fazer aqui uma adaptação. Isso não é uma maquiníquia do colégio que a gente põe, só vai retirar agora na hora da alta, tá bom? Tá bom. Pra evitar a gente ficar pregando adesivo toda hora, toda hora e ficar machucando a tua pele. Então a gente vai pegar a região, ó. Essa parte aqui, assim, a gente vai colar, tá bom? Ah, meu Deus. Tipo, isso não dói. Mas olha, eu vou lhe desse outro óculos aqui. Tá doendo nem mijar, moça. Não, mas não se preocupe, isso aqui é pra proteger a pele dele, porque a gente vai fixar com o microfone, senão daí a gente pega e depois tem que ficar tirando em conta e daí isso incomoda, né? Nem fala. Não vai pegar na prega do olho, mas a gente vai pregar, tipo, ainda bem que ele não tem tanto cabelo, que daí incomoda menos. Na hora de tirar, a gente passa um sabonetinho ou passa um óleozinho e remova. Ó, ele se mexe, né, meu? Ó. Deixa eu colocar aqui assim. A Laura e a Helena nem vão acreditar quando vê, sabia? Ficou quietinho agora. E aí, mãe? Mãe, tá bom. Calma. Agora sim, tá quietinho, né? Quando tá chorando, a gente começa a suar, né? Meu Deus. Olha só, gente, agora ficou tudo certinho, preparadinho e ele tá lá dentro, ó. Ai, ele tá quase dormindo. Olha lá. Temos que vigiá-lo em um dele. Nossa, tá no neon ali. Olha lá como é que pega na tela. E é isso. Agora é vigiar e rezar pra que tudo dê certo e seja o mais rápido possível. Vou esperar mais um pouquinho e daqui a pouco eu mostro mais pra vocês como é que ele vai se comportar. Agora eu preciso tirar essa blusa aqui. E tem que ficar de olho o tempo todo, né? Pra o máximo é certo, pra o rádio cair na posição correta. Na barriguinha. E assim, eu vou ter que tirar essa blusa, né? Porque a gente tá na sauna aqui dentro. E prepara o mamar aí, hein? Que vai querer mamar. Gente, ó. Fui lá em casa buscar pijama pra mim, coisas pra mim. Daqui a pouco o Júlio vai lá. E pelo menos agora a gente consegue se revezar, né? Porque quando eu tive o Gabriel, eu ficava lá e o Júlio só ficava pra lá e pra cá. Agora pelo menos a gente consegue revezar e eu consegui vir pegar as minhas coisas. Enfim, eu nem sabia que eu ia ficar internada. E é isso. Abriu o semáforo. Olha só, gente. Agora ele acalmou. Na verdade ele tá um tempinho já. Olha lá. E fica assim. Com a máscarazinha, ó. Tadinha. Pelo menos agora ele ficou quietinho. Aí eu trouxe, ó. Toalhinha, essas coisas. Porque ele vai tomar banho aqui. Aí eu só trouxe um toquinho em menino. Que ele fica, né? E o Júlio vai trazer uma luvinha que eu esqueci. E a bomba de tirar a date com os potinhos pra tirar. Porque como ele tem que ganhar peso rápido, eu vou amamentar em um peito e o outro eu vou tirar. E a gente vai dar o complemento pra ele. Pra ele ganhar peso o mais rápido possível, que é o que vai fazer com que ele melhore. E daí eu fui lá em casa e esqueci a escova de dentro e um monte de coisa. O Júlio foi buscar. Daqui a pouco ele tá aí. Os banhos do Gabriel vão ser aqui no quarto. E eu vou ver se amanhã eu consigo gravar um pouquinho da nossa rotina por aqui de novo. Na maternidade. E eu jantei agora, tá lindo? Na verdade, jantei e almocei, né? Porque hoje eu não comi nada direito. Porque eu tô desde manhã correndo atrás disso. Na verdade, eu jamais imaginei que iria dar isso, né? Mas ainda bem que a gente viu rápido e cedo. E minha irmã ajudou um monte. E agora é só tratar. Olha só, gente. Tiramos dali o bercinho, ó. Aí tamo lavando aqui que a gente vai dar banho nele, ó. Aqui. Ó. Senhor, tudo bom? Acabou o seu banho de sol. Ó lá. Ele não pode mais tomar banho lá no berçário. Porque ele não é mais um recém-nascido, né, gente? Daí ele pode... Tipo assim, enfim. Ele é um bebê. Você tá pra casa já. Você tá pra casa, não pode mais. E aí já tem contato com coisas de fora, né? Aí... Por segurança não pode mais. Não pode por causa dos bebês recém-nascidos. Recém-nascidos. Recém-nascidos, entendeu? De dias. Ele gostou da luz, porque... Para tudo. Ah! Tô dormindo. Relaxada. Na água quentinha. E dá o sabão ali. Tá gostando do banho, querido? Tá. Mais ou menos. Não. Não. Tá gostoso, mas apure, hein? Ai, que vida boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, eu acho que o papai vai ter que botar uma câmera de luz em casa. Aquecedor, amor. Porque ele tava muito fio com o time esses dias, né? Tá. A gente tá com o aquecedor ligado aqui. Tá bem quentinho o quarto. Tá bem quentinho. Tá relaxado. De boa na lagoa, literalmente. Adorando. Nunca vimos um banho tão tranquilo como esse. É? Bom, gente. Depois que eu dou uma mata, aí eu dou um pouquinho de complemento pra ele. Porque ele precisa, agora, nesse momento, engordar o mais rápido possível. Ficar mais fortinho pra conseguir melhorar. E daí, volta pra luz. Volta pra luz. Depois do banho, agora... E nós estamos marcando o relógio, porque a gente tá deixando fora. É. Eu acho que ele já tá cheio, na verdade. Tá que cheio? Olha lá. Nossa, você viu o que ele fez? Nossa Senhora. Tá que cheio tem uma vantagem, ele roda mais, né? Já voltamos pra despedir, mande ele de volta na caminha, tá bom, pessoal? Bom, gente. Olha lá. Ele já tá lá. Mambou tudo já. E... Já tirei leite aqui, já rumei tudo. Agora eu tô tomando um chá. E é isso, então. Então, eu confesso que fiquei super assustada quando... Vocês viram no começo do vídeo. Quando eu achei que a gente iria internar ele. A minha visão é que a gente iria internar. E ele ficaria numa UTI, longe da gente. Mas, enfim, Deus arrumou tudo e ficou... Tá ótimo. Graças a Deus tá tudo certo. Tá tudo bem. E, se Deus quiser, logo, logo a gente vai embora. Bem rapidinho. A gente já tá em casa de novo. Junto com a Laurinha, junto com a Helena. Lá na folia. E aí, Júlio. Sem a calmaria aqui desse silêncio aqui. Nessa música da novela. Então, é isso, pessoal. Um super beijo. Até o próximo vídeo e... Tchau!